Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre status, tudo azul. Você pode dar um match na categoria tudo azul, topázio, safira, diamante, exatamente isso. Se você for cliente de uma outra companhia e tem algum outro status, você pode descobrir qual status você pode ir junto ao tudo azul. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera, meu nome é Genilso Brandão, eu sou membro black do canal Cartões de Crédito Alta Renda, sou um usuário assíduo e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira. Depois de que eu comecei a curtir o canal dele, a assistir todas as lives, minha vida mudou. Eu agora sei o que é uma sala VIP, não perco uma entrada em uma sala VIP em minhas viagens. Brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos. E aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos. Então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira porque eu não conhecia esse mundo. Com as dicas dele, eu consegui adquirir primeiramente o meu America Express The Platinum Card, através dos consultores indicados por ele. Depois eu adquiri o Elona Kindine's Club. E por último, eu adquiri o TudoAzul Vizinfind. E agora, com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power, agente do Banco Original, Lucia Almeida, o meu verdinho vai virar um pretinho. E assim eu vou completar meu quarteto fantástico. Ok galera? Tamo junto! Já pensou você ser um cliente da Latam Pass Gold, ou Latam Pass Platinum, ou Latam Pass Black, ou ainda Smiles Gold, Platinum, outras companhias aéreas concorrentes do TudoAzul? E você ainda dá upgrade na categoria da Azul, é possível dar um match junto ao TudoAzul. É uma campanha, uma promoção aí, TudoAzul, dar um match aí no seu programa TudoAzul. E eu vou explicar pra vocês. Veja. StatusMatch TudoAzul. Conquiste a mesma categoria no TudoAzul do seu programa de fidelidade atual. Vamos lá. Você tem aqui, selecione a sua categoria em outra companhia para ver a categoria equivalente no TudoAzul. Então vamos começar aqui. Por exemplo, vamos supor que eu sou o cliente prata na Smiles. Na Smiles sendo prata, no TudoAzul eu seria Topazio. Sua categoria equivalente é TudoAzul Topazio. Para cumprir o desafio e se tornar um membro TudoAzul Topazio, você precisa acumular apenas 2.500 pontos qualificáveis. Vamos ver quais são os benefícios do TudoAzul Topazio caso eu me enquadre a esse perfil. Até 3 pontos acumulados a cada R$1,00 em voos, bagagem despachada de até 23kg, prioridade de embarque, embarque check-in prioritário, cortesia e espaço azul doméstico, pontos qualificáveis nas transferências de cartão, desconto em estacionamentos e canal exclusivo. Para acessar então o Match nesse status, você acessa o formulário conforme eu estou deixando aqui embaixo do vídeo e você vai então preencher os pré-requisitos para enviar. Então, qual é a sua categoria? Você vai colocar então aqui a alteração de voo, cancelamento de voo, cadastro do azul, desafio TudoAzul. Você vai preencher desafio TudoAzul e o status Match TudoAzul. Qual é a categoria? Você vai pôr NA, o primeiro nome, o sobrenome, CPF, e-mail, número de telefone, código de reserva, número de TudoAzul e enviar a informação aqui, tá certo? Você vai aguardar a avaliação da Azul. Assim que é aprovado, você receberá a confirmação. Você tem até 180 dias para cumprir o desafio e se manter na nova categoria, tá certo? Então é bem simples e fácil para mudar para a categoria, no caso aqui, Topazio, tá certo? Mas, se no Smiles você é um cliente ouro, então, na TudoAzul, você é um cliente Safira, tá? Então, se você é um cliente equivalente ao ouro na Smiles, você então é Safira no TudoAzul. E para virar Safira, basta atingir 5 mil pontos qualificáveis, tá? E aí você se transforma em cliente Safira do programa TudoAzul. E aí os benefícios mudam também, tá? Conforme eu estou mostrando para vocês aí na tela do vídeo. E para solicitar, é a mesma forma, conforme eu mostrei. Mas, se você é um cliente diamante na Smiles, então você é um cliente azul-diamante na TudoAzul. E para transformar em diamante, basta atingir 10 mil pontos qualificáveis e todos os benefícios que eu estou mostrando para vocês aí. Mas, se você é um cliente Advantage Gold do programa da America Airlines, você é um cliente, então, TudoAzul, Topazio. E para se manter, é 2.500 pontos qualificáveis, tá? E os benefícios são esses aí. Ou seja, basta você clicar aqui nesse simulador, mostrar qual é o programa que você está atual e mudar o seu programa junto à Azul. Lembrando que o TudoAzul diamante é a categoria suprema do programa TudoAzul, o melhor que tem junto ao Azul. E basta você preencher os requisitos aí para solicitar o upgrade e atingir aí a pontuação mínima para manter ao programa, tá? Então, é simples, né? Se você mandar os pontos do seu cartão de crédito para o TudoAzul e os pontos qualificáveis, você vai ganhar a pontuação para transformar, então, ao TudoAzul. Se você comprar passagem aéreas, também vale. Se você tem o Cartão TudoAzul e gasta no cartão, também é qualificável. Ou seja, de todas as formas que você usar e mandar pontos para lá, os pontos são qualificáveis para você mudar de categoria, tá certo? Só para você saber o que é o Statumet, veja. O Statumet é o termo usado para ingressar no programa de fidelidade com a mesma categoria do seu programa atual. Ou seja, você tem a oportunidade de ter uma categoria ao fazer parte do TudoAzul, com benefícios equivalentes a outros programas de fidelidade. Para isso, você deve comprovar seu status no outro programa durante seis meses, acumular número de pontos qualificáveis necessários tipo categoria no TudoAzul. Cumprindo o desafio, você se mantém na categoria escolhida e tem muitos benefícios para voar com a Azul. Envia para eles o comprovante do plano da Smiles, da Latam, da Iberia, de outros programas que você tem e printa aí a imagem e manda para eles para que eles tenham acesso ao programa que você é. Então, onde aparece seu código de fidelidade do outro programa, onde mostra a sua categoria, envia para a TudoAzul, anexa ao formulário que eu mostrei para vocês e espere a aprovação. Aprovou, você tem 180 dias para cumprir o desafio, o match, e se tornar um cliente da categoria, tá certo? Então, está aí para vocês a categoria match aí, TudoAzul status, que você pode ter junto ao benefício TudoAzul aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o seu abraço, então? Felipe Rangel, um grande abraço! Marlon Oliver, um grande abraço! Mário Gibson, um grande abraço! Itamar Bispo, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo! Fica com Deus! Fica com Deus!